E aí rapaziada, seja bem-vinda a mais um vídeo do Jorginho Box trazendo pra vocês E por onde tudo já vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações E por vai deixando o seu like no vídeo e falar pra vocês também que hoje A gente está no primeiro encontro de aeronaves, de aviões antigos e os aviões de modelo Vou trocar aqui a câmera pra vocês e já volto Já cheguei no evento aqui, como vocês podem ver Já avistei primeiro aqui as lojinhas Já tem um avião já voando que eu vou mostrar já pra vocês Mostrando aqui as lojinhas Ele vira no dorso, cara Não Alô, aviãozinho, desce, alô, aviãozinho Aí gente, ó Aqui tem que ir pra dentro Aqui, ó As miniaturas De aviões antigos Vários modelos Vocês podem ir ver Olha a família, ó Um mais ali que o outro, né Como vocês podem ver Desde os trenzinhos, tudo certinho, ó Aqui tem o pessoal de paraquedismo Que pra curar ali também Aqui vocês podem ir ver Os aviões de aeromodelismo De voar Certinho De meninos O tamanho desse? Lendão, hein Voltamos aqui também Onde aqui o pessoal guarda os aviões Faz manutenção Outros negócios Também Aqui também, ó É isso aí, família Vamos mostrar pra vocês O resto do evento Como que tá, né Vocês podem ver aqui, ó Já estamos saindo aqui Vocês podem ver Vocês já viram algumas aeronaves ali, ó O pessoalzinho curtindo o evento Vendo de camisetas Boné A Netflix tá aqui também Ó Banheirinho também Tem tudo E tirando o calor que tá Pelo amor de Deus, gente Cê tá doido Essa foi a apresentação dos meninos do aeromodelismo Uma salva de palmas aí, pessoal Pra esses meninos São grandes profissionais Estão aqui presentes também no evento Também são patrocinadores Do evento Mandar um abraço pro pessoal Da chance Tá botaram, hein, gente Botaram, então Ah, não De novo De novo, gente De novo De novo Olha aqui De novo Não dá Não dá De novo esse cara De novo Eu tento me esconder No momento de Vamos Vamos Tem certeza No que cê fala Na voa Vamos Do voo panorâmico Como assim, é de graça? Sem zão Me fode Ah Vai perder a oportunidade Sem dinheiro, pai É isso aí É isso aí, família Já já Eu volto com vocês, viu? Aí, família Voltamos aí, ó Aviãozinho Como é que cês vão vir, ó Olha que avião bonito, ó E daqui a pouco a gente volta com mais atrações E antes de mais nada Vou agradecer nossos quatro seguidores A Hyundai A Tietê A Colombo A Caravelas A Procamp Gabriel Faquino A Laboratório São Lucas Mano, é do meu tamanho, gente Cês não tá ligado, é muito louco, velho São muitos aviões, famílias Muitos aviões que tem aqui Tem pra cá também Tem pra lá também Tem uns carros antigos E a Prefeitura de Catanduva E agradecer também ao Silvan Muito obrigado, Silvan Pelo espaço que você me deu A oportunidade que você me deu Toda a comissão E podem ver, ó Quero agradecer, meu Muito obrigado E nos outros eventos Já pode ser mais uma Vou voltar lá pra vocês Tá? E já venho, já Aí, família Voltemos Nossa, voltemos Nossa, voltamos Desculpa aí, falei errado Voltamos Então a gente veio pra parte aqui Onde tem mais avião aqui Como cês podem ver Tem alguns carros antigos Que eu vou mostrar aqui pra vocês Mano Cada avião top Começando com esse aqui, mano É um jato, né? Olha que lindo, gente Grande, hein? Ó Já vai ser um avião pra voar, já Mano, é muito top aqui Então aqui, ó Começando com esse aqui, ó É um Ford É um Ford Landau Mano, é muito top Olha esse aqui Lindo, mano Parece Uma limousine, mano Muito da hora Bastante bonito Chama bastante atenção Digamos aqui um Jeep Vocês podem ver aqui, ó Um Dart de luxo Um Dodge Dart Um Volt Ó Como cês podem ver Os carros antigos Estão tudo aqui Tem vários carros antigos aqui BMW Ó o carro do Flavinho Tá aqui também Dojão dele Como cês podem ver Tem mais carros aqui Tem T-Golzinho também Tem mais pra lá Tem mais carros lá Como cês podem ver Também tem aqui, ó Lojinha também O Mario Antunes Também tá aqui também É isso aí, família Vou mostrar pra vocês O avião ali decolando Vamos lá, família É isso aí, ó Vou mostrar ali pra vocês O resto Gente, fala pra vocês Tá um calor Que cês não tão acreditando Que eu tô debaixo Tô debaixo do sol Passei protetor pra proteger Mas mesmo assim Mesmo assim Tá muito sol, gente Mas o evento tá bonito Tô vindo aqui gravar pra vocês Sério Me disponibilizei Vim aqui Ó, convite do Flavinho Atenas Que pôde me profissionar A vim gravar esse A vim gravar esse conteúdo Top pra vocês, ó Ó Os carros antigos Ai que coisa bonita O palão Nossa senhora Lembra quando meu pai tinha um? Um V6 Mano Que coisa linda Aí, ó É isso aí, família Já já eu venho com vocês Tá bom? Mostrando mais algumas coisinhas Aí dos aviões Tá bom? Aí, família Como cês vão ver? Praça aqui de alimentação Vou mostrar pra vocês Que tem aqui Ó Tinha até banda tocando Mais cedo Os doces Os doces Toma elástica Açaí Arbilho Aqui pra você pegar as bebidas Com água, cerveja Aqui, gigante Pãozinho Pãozinho É isso aí É isso aí Tinha até a janela Tinha de mama edited Tinha de mama Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma